Fica ligado, música livre está no ar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o Jamarini, como é que estão as influências aí? De onde vem tudo, todas essas ideias que saem dessa cachola aí? Cara, eu escuto muita coisa de baixista solo, como o Jaco Passori, o Marcus Miller, mas também o Johnny Twister, o The Who, o Paul McCartney, foram assim as minhas principais influências. Principalmente o Paul McCartney, esse negócio dele de ser mais simples, só aquele baixo bem grave, um baladão, mas tocando vários instrumentos, dando aquela revisada e tirando a ideia, por exemplo, de uma guitarra, colocando baixo, a ideia de um piano, colocando uma guitarra. E o Jamarini também é uma coisa interessante, é porque ele além de estar tocando baixo, mas tu é tecladista, né? Isso, meu instrumento mesmo é o teclado, só que daí eu vim na banda, caí de paraquedas de baixo e ficou... E tu achou tranquilo essa transição ou foi meio cabreiro? Como é que foi pra ti? Pra mim foi fácil, porque eu já tinha aquela noção do teclado, eu pensei assim, cada casa era de baixo, separado, como se fosse uma tecla, e eu penso em notas mesmo, mais elevadas. Mas não chegasse a estudar o baixo, foi algo do tipo, faça você mesmo? Foi, eu não cheguei, eu não tive aula de contrabaixo, mas eu vi muita coisa online, entendeu? Muita coisa do... do bom... do Paul Miller, muitas vídeo-aulas do Jaco Pastores, aquela... como é de baixo elétrico. Aquela famosa? Isso, do Aníbal Garcia também. Muita coisa também, também vi aulas suas, eu via no YouTube, muita coisa, tentava chegar até ver, mas o programa sempre tinha acabado. Mas tá bom, viu? Todas as dicas do Mestre dos Magos Valeiro, que tá aqui um cara tocando baixo agora. Isso aí, parabéns, cara, tu é um vencedor nos obstáculos aí. Pedrão. Cara, eu comecei a ouvir rock, e minhas irmãs curtiram muito o Bon Jovi, aquela história do John Bon Jovi, da Lanzana, do rock, né? E elas gostavam muito, daí eu comecei a ouvir o Bon Jovi, passei pro Gang, fui escutando mais, aí fui escutando mais metal, trash, aí passei pro punk, mergulhei no Gun Metal, e fiquei no Gun Metal, Gun Metal, Hard Rock. E as tuas irmãs já fizeram tu se vestir de John Bon Jovi? Não, que bom que não. Que bom, que bom. Vitão. Então, é... Eu... Eu já sei que é Led Zeppelin, mas fora o Led Zeppelin. Fora o Led, daí tem Ace de Si, que tem muito estranho na minha voz e tal. Ace de Si, Guns N' Roses, Edge Purple, Rainbow, são bandas também de muita diferença. Tem um mais... um Bon Jovi também, tem bastante coisa, bastante coisa que eu tenho que dizer nisso hoje. Não vamos entregar todo o jogo hoje, porque eles participaram de um programa que já foi gravado daqui a algumas semanas, novamente. Hoje foi apenas um gostinho aí pra galera ficar conhecendo um pouco do Equinox. Eu vou deixar o telefone de contato que é o 96467332. E os caras vão tocar uma noçãozera pra gente pra finalizar o Música Livre agora. E antes disso, eu quero agradecer a todos vocês por mais uma vez terem ficado conosco aqui na Unisul TV, no Música Livre, nessa sexta-feira musical. E como eu sempre digo, tudo que a gente faz aqui é pra que você se sinta confortável aí do outro lado, sentado, estarradão no sofá, curtindo sempre boas músicas, independente do estilo, porque o programa é Música Livre. Rapazes, muito obrigado. Fiquem todos com Deus até o próximo Música Livre, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer, porque estamos todos muito bem intencionados. Com vocês agora, Equinox. Equinox. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.